Música Sou bacharel em Direito, sou bacharel em Geografia, sou formado em Marketing, sou ator profissional, sou ativista cultural, agitador, ambientalista e ultimamente nós temos desempenhado boa parte da nossa vida a caravana carbono neutro, que é um projeto de mídia livre, onde nós circulamos pela região norte e hoje praticamente por todo o Brasil levando a mensagem da sustentabilidade, nós promovemos aí debates, ciclos de palestras, manifestações culturais a gente praticamente hoje dedica 80% do nosso tempo a atividade, essa atividade de mídia livre, essa atividade de produção cultural é muito importante para a nossa região o que a gente faz e a gente age localmente ali, mas pensando no planeta, pensando no todo eu acho que o que eu faço hoje, de forma empírica, é a maior contribuição, o maior legado que eu posso deixar para o coletivo, para a cidade onde eu vivo, para o bairro onde eu moro como eu já sou um homem próximo de 50 anos, a proximidade já do fim da vida, no meio da vida, faz você refletir e mudar alguns valores eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que eu era há 20, 30 anos atrás e com uma causa muito mais nobre e um legado que a gente está dividindo aí, compartilhando com as gerações que estão aí lado a lado com a gente só lamento que depois desses 50 anos eu engordei um pouquinho, né? já não sou mais uma caseira tão magra, já sinto algumas dificuldades para se locomover mas o tesão ainda continua a vontade de transformar, mas ainda continua como o de um adolescente de 15 anos eu tenho que recomendar para as pessoas, as pessoas, todo mundo precisava viver pelo menos um ano de sua vida no motorhome as pessoas precisam morar numa casa sobre rodas para elas mudarem concepções e valores e aprenderem a interagir melhor com o local onde vivem então essa nossa experiência de morar durante uma década no motorhome foi uma experiência extremamente transformadora há uma experiência� Drive sobre pentru o foram Let Evites reinos e preocuparを nascer do momento de conteúdo presença do Patrick vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá já vamos lá Workersas lá vamos lá de w Tenemos lá Tchau.